Vamos, Elton! Vamos lá, Elton! Pensa aí, please, please! Isso aí, Elton! Cura aí! Isso aí! Isso aí! E aí, a gente vai dar uma boa! Não pode deixar de passar pra mim! Vamos lá, Elton! Vamos, Elton! Vamos, Elton! Vamos, Elton! Vamos! Vamos, Elton! Vamos, Elton! Vamos, Elton! O que é isso? 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 O que é isso?